Amplifica Bebê Adeu pra muita gente O beijo que era meu Eu sei que rodou na boca da galera Que o nosso amor já era Mas você sabe que fui eu, sabe que fui eu O corpo mais gostoso que sua cama conheceu Você sabe que fui eu, sabe que fui eu A boca mais gostosa que suava que eu mudeu Você sabe que fui eu, sabe, sabe que fui eu O corpo mais gostoso que sua cama conheceu Você sabe que fui eu, sabe, sabe que fui eu A boca mais gostosa que sua boca morreu E deu errado demais Sua tentativa de ir embora E até hoje 70 rodou e não acha Alguém que apague de vez nossa história Eu sei que já deu pra muita gente O beijo que era meu Eu sei que rodou na boca da galera E o nosso amor já era Mas você sabe que fui eu, sabe que fui eu, sabe que fui eu O corpo mais gostoso que sua cama conheceu Você sabe que fui eu, sabe que fui eu A boca mais gostosa que sua boca morreu Você sabe que fui eu, sabe, sabe que fui eu O corpo mais gostoso Você sabe que fui eu, sabe que fui eu A boca mais gostosa que sua boca morreu Com esse início E o John amplificado No fundo ela sabe que sonha Aí fica bebê Tamo junto Valeu gente Tamo junto